Pô, essa Dunk é absurda, gente. Depois ele acaba com o Celtics? Ele acaba com o Celtics depois. Mas, mano, a cara que o LeBron faz, tipo assim, eu nunca vi o LeBron James reagir dessa forma. Minha mãe do céu! Peitou o LeBron ainda, hein? Feroz! Pô, essa cara do LeBron James aqui é lá impagável. Essa aqui, tipo assim, ele... Caralho, eu não acredito. Eu não acredito em você, Taito. E não acredito que tu fez isso. Vamos ver um vídeo aqui do 2%TV. Ô, 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 Sidney Gabriel. A melhor Dunk de cada ano da NBA. De 2000 a 2024. Então são 24 Dunks, é isso? Se a minha matemática está correta, é isso, né? Vai! Salve, rapaziada! E como vocês estão, velho? Suavidade? Seguinte, mano. Hoje aqui a gente vai falar de um assunto que eu entendo muito, tá ligado? Que é Dunk. Ah! Eu não acredito como essa piada dura, sei lá... Vinte e cinco, né? Nove anos de piada, eu ainda não consegui enterrar. E seguinte, rapaziada, não é simplesmente Dunk. Vinte e quatro? Porque no domingo passado, eu tava aqui fazendo as pesquisas e tal. Saiu várias enterradas e eu pensei... Pô, qual será que deve ser a melhor enterrada de cada ano da NBA? Só que se eu pegar de cada ano da NBA, até lá, sei lá, dos anos 50... Uma que não vai ter vídeo e outra também... É, vai ficar um vídeo muito longo. Então eu falei, mano, vamos pegar os últimos 25 anos, pelo menos dali da época que eu acompanhei a NBA, que eu peguei a NBA dos anos 2000, ali 2010 e também até agora. Então eu vou mostrar pra vocês aqui a melhor Dunk de cada ano dos últimos 25 anos aí da NBA. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, rapaziada. Vambora! Se você acha que tem outra Dunk aí, porque tiveram várias, tá ligado? Por ano aí tem muita enterrada na NBA, tá ligado? Se você acha que teve outra, deixa aí nos comentários e também deixa a sua Dunk favorita. Tamo junto. E vamos começar aqui por 2000, rapaziada. Aquela época ali, velho, era recheado de Dunkers. Só que tinha um chefe, um xerife das enterradas, que era ele, rapaziada, Vince Carter. Vince Carter. Nessa Dunk aqui, infelizmente, contra o meu Los Angeles Clippers. Mas se liga só, mano. Clippers ali, ó, perdeu a bola e rolou o contra-ataque do Toronto Raptor. Já jogaram por um ano aqui. Olha, olha isso, olha… Nossa, velho. Caralho. Olha da onde o Vince Carter pulou, velho. Saiu como se não fosse nada. O cara enterrava de qualquer jeito. Você é louco, você é louco. Mano, o cara era totalmente... Esse passe foi ruim, né? Olha isso, mano. Diga-se de passagem. O jeito que ele pulou, pegou a bola que... Mano, você é louco. Plástico demais. Muito zica, muito zica, velho. Agora, rapaziada, vamos para 2001, tá ligado? 2001 foi um ano muito bom aí pra torcida do Los Angeles Lakers. E agora a gente tem um lance aqui do Los Angeles Lakers também. Que é uma ponte aérea que o Kobe Bryant pegou contra o Philadelphia Seven Sixers. Se liga aí. Mano, o cara, ele pega uma ponte aérea... Nossa, você pica mesmo. E, mano, olha da onde ele pulou. Simplesmente como se ele estivesse estancado ali de baixo. E ainda... Não, a gente não pode considerar isso aí uma dunk na cabeça. Mas, mano, olha só. Não, é posto. É posto. É posto, é posto, é posto. Saiu na foto, é posto. A cabeça do mano aqui, até porque o Kobe virou e ficou de costas, né? Mas enfim, zica demais, mano. Vamos para 2002 agora, rapaziada. Um cara que era realmente rua, rua pura, tá ligado? Tanto que ele já apareceu até nas mixtapes da Andy One. Tô falando de Rick Davis, mano. E essa aqui foi violenta, tá? Desculpa a imagem aí, mas toma! Meu Deus do céu, velho! O que ele fez com o Steve... Mano, o Steve Nash também, né? O Steve Nash vai aparecer outras vezes aqui, sério. Steve Nash, você tá... Sai daí, Steve Nash! Meu Deus do céu! Eu já participava de Rick Davis na Andy One Mixtape. Andy One Mixtape 7, ele até participava dos jogos lá. Era bacaninha, tá ligado? Isso é louco, velho. 2003, rapaziada. Em 2003, a gente vem com mais uma dunk do Kobe Bryant. Essa aqui, velho, é pesada, porque ele fez três paradas em uma só. Só se liga aí, mano. Lakers e Denver Nuggets cobrou o lance livre ali. Olha isso, ó, ó, ó. Nossa! Essa... Essa sim, essa sim, que foi na cabeça. Cara, essa que se a gente botasse... Caralho, se a gente fosse fazer um tie-list da história... Essa foda. Passou por trás de um 360 e ainda enterrou na cara dele. Mano, surreal, velho. E o cara ainda foi bom de pular ainda, né? Só pra sair no pôster. Só pra sair no pôster. Que que é isso, cara? 2004, rapaziada. Em 2004, a gente teve mais uma do Kobe Bryant. Dessa vez, uma dunk sinistra na cabeça de um pivô. E esse pivô era ninguém mais, ninguém menos que Dwight Howard. Toma! Mano, onde ele subiu? Ó, ó, ó. Toma! Quase dropou no ombro do Dwight Howard. Que isso, cara? Que isso? Ó, ainda tomou um empurrão ali do Steve Francis. Tá louco, velho. E por falar em dropar no ombro de outro jogador, vamos agora pra 2005 e a gente tem uma dunk sinistra de um jogador sinistro também dos anos 2000 que mandava umas dunk sinistras. Tô falando de Trace McGrady, rapaziada. Se liga... Importante lembrar que eu vou sortear esses copos aí. Não é? Liga só, mano, ó. Passou do Novitski, ó. Pulou e subiu na cabeça do Shao Bradley. Ó, toma! Quase fez o cara de cavalinho, velho. Cê é louco, esse Shao Bradley aí é o maninho que fez o Space Jam lá, o pivôzão, tá ligado? Se você colocar os highlights dele no YouTube, acho que já falei isso aqui um milhão de vezes. Se você colocar os highlights do Shao Bradley no YouTube vai aparecer um highlight dele tomando dunk na cabeça. Que ele toma dunk na cabeça de todo mundo. Mas essa aí foi uma das mais sinistras que ele tomou. Cê tá maluco? E o T-Mac também, velho. O cara era tenebroso. T-Mac era embaçado. Um olho no peixe, outro no gato, mas sai louco. Gatilho demais. Vamos pra 2006 aqui, rapaziada. Eu não falei pra vocês que o Steve Nash ia aparecer novamente aqui tomando uma dunk na cabeça? Apareceu novamente. Sabe quem apareceu novamente também? Kobe Bryant. Mano, se liga nessa dunk sinistra. Tá ali, ó. Lamarou, pega o rebote. Passou pro Kobe. Vem o Kobe. Toma! Sai daí, Steve Nash! Meu Deus, cara! Que isso, cara! Mano, ele envergou no alto, assim, ó. Que isso, cara! Oi, Steve Nash! Que isso, cara! Rapaziada, vamos lá do Steve Nash, mano. E um jogador aqui que eu gosto bastante dele, do estilo de jogo dele, tá ligado? Nos anos 2000, cara, era zica demais. Que é o Baron Davis. E essa aqui é uma das minhas dunks favoritas por vários motivos, mano. Então, se liga só. Utah Jazz e Golden State Warriors. Lá vem Baron Davis aqui, ó. E toma! Mano, mano. É aqui, ó. E por isso que eu tô com essa camisa, ó. É por isso que eu tô com essa camisa. Por isso que eu gosto dessa camisa. Do Warriors. Esse uniforme é brabo. Quando o Baron Davis dá a dunk, a torcida tá brava demais. E o cara sai, assim, ó, levantando a camisa. E o narrador, mano, tudo. O conjunto inteiro, mano. É surreal, surreal. E eu gosto disso aí, mano. Tipo assim, os caras baixinhos, explosivos. É porque o Warriors não era odiado, né? E essa camisa, mano, pra mim, é uma das minhas favoritas. Eu tô com essa aqui, ó. Que não é do Baron Davis, mas é do Stephen Curry. Como vocês podem ver. E essa camisa aqui, rapaziada, e vários outros produtos também, aproveitando que eu tô usando ela aqui. Você encontra lá no site da Mitchell & Ness. E ó, 10% de desconto se você usar o código DPC. Essa camisa é linda pra caralho. Ela é linda. No primeiro comentário fixado, no link dessa camiseta aqui também. E várias outras camisetas. Tem uma t-shirt lá, mano, que tá valendo muito a pena vocês pegarem. Moletom também. Tá muito bravo, tá? Usem meu cupom lá, rapaziada. DPC. E faz aquela sua compra na Mitchell & Ness. Daquele jeito. Tamo junto. Agora, rapaziada, vamos para 2008. E temos aqui 2008, Lebron James sem consideração nenhuma pela vida humana. O que o narrador falou? Então essa Pik foi sinistra, mano. Vamos ver ela aqui. Tá ali, ó. Lebron James pedindo cortar luz. Ele infiltra e sai da frente, ó. Toma, mano. Ofa. Sai daí, Garnet. Como diz o J. Play. Sai daí. É, é, é. Desculpa, sai da frente, mas mano. Que isso, cara? É, é. Inceptions. 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 Nossa, que martelada, cara Era só sair daí O Kevin Garneira Agora, rapaziada, vamos pra 2009 Uma das minhas dunks favoritas também Que aparece várias vezes aqui, já apareceu várias vezes aqui no canal Que é uma do Dwayne Wade aí Infelizmente pra cima do brasileiro, né, vamos lá Lebron James Pô, essa Cara, essa dunk é uma das maiores Dunks da história da NBA É inacreditável Cara, se você nunca viu Cara, de verdade, essa dunk é um absurdo Irmão, essa dunk é palhaçada Vai E ele não conseguiu e veio do Dwayne Wade Como que não quisesse nada E toma, ave maria Não, e essa passada por cima aí, ó Esse aí é o supra-sumo da enterrada Que isso, cara, ó Só subiu e já era Mano, e tipo assim, ele fez a passada por um lado, ó Como se ele fosse fazer uma parada do nada, ele virou e subiu Aí quando ele tava subindo, aí já era, né Aí é aquele abraço Tá maluco Mano, que humilhação Mano, ficou quadradinho de oito no chão Mano, mano, a gente mandava umas dunk sinistraças Só que... De perninho pro alto Talvez a galera tenha esquecido que ele fazia isso Mas o cara voava e mandava umas dunk braba E se liga só que ele aprontou contra o San Antonio Spurs Jerry Smith ali, ó Vem no contra-ataque, ele finta e... Que isso, cara Que isso, mano Cara, o jogador que faz isso aí Entrando na frente dessa forma, mano Ele... Que passa na cabeça, mano, o jogador Mas tá muito brabo, muito brabo Olha isso, olha isso, mano Pô, ele pulava demais, né Tá louco 2011, rapaziada Vamos aqui, né Talvez os próximos anos aí não tenham sido tão legal Animação, só isso, explica Ele vai tomar uma pesada na cabeça agora Do Dwayne Wade, mano Se liga aí Miami Heat, Oklahoma City Thunder Jogaram o Dwayne Wade Ele filtou, fintou de novo E toma a martelada Que isso, cara Ó, ó, ó E quem tomou? Quem tomou? Foi ele, né Aquele comentarista que todo mundo adora Kendrick Perkins Não, olha isso aqui, ó Dribrou o Harden Fintou o Ibaka E sobrou o Kendrick Perkins Pra, né Aparecer no pôster Ó Tome Mano, que explosão do Dwayne Wade Olha isso, mano Que isso, que isso, cara Tá maluco 2012, rapaziada Agora é uma era aqui que eu adoro Lobby City era E aí vocês já devem saber De quem que eu tô falando Então fala do Blake Griffin E novamente o Kendrick Perkins Tomana, né Por isso que não foi uma era Tão legal pra ele Tá ali, ó Corta a luz Passou pro Blake Griffin E tá Pô, mas o foda é que o Blake Griffin Tem várias Cara, tem uma dunk do Blake Griffin No Team Duncan Que é sacanagem Meu Deus do céu Que time Que time, cara Innecessária Mano, ele abraçou o cara no alto Aqui assim, ó Olha aí Ó, 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 ó Ó Ave Maria Passou o sovaco no maluco, velho Você é louco, mano Você é louco, você é louco Os caras eram ignorantes Vamos pra 2013, rapaziada E Clippers Lobby City novamente Só que essa dunk aqui É surreal, surreal Já apareceu várias vezes aqui também Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Here comes Chris Paul The Love The Jam Oh, what a monster jam By Dwayne Andrew Jordan Meu Deus Meus amigos Brandon Knight do céu O que você foi fazer? O que você tinha na cabeça, cara? Cara, o Brandon Knight É um dos jogadores mais azarados Da história Era legal nessa época Que era só jogar bola Puxado pela animação Olha o que esse cara fez, cara Olha isso, mano O que ele tentou, cara? O que ele tentou? Não, cara Não, na moral, cara O que o Brandon Knight tentou, cara? Cara, tipo assim Não faz sentido, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Here comes Chris Paul The Jam Oh, what a monster jam By Dwayne Andrew Jordan Meu Deus Meus amigos Brandon Knight do céu Claramente puxado pela animação Claramente A criançada ali pirando Olha isso, o Chris Paul Só jogou Era legal nessa época Que era só jogar bola pra cima E os caras pegavam Você é louco Olha isso, mano O cara já era alto E pulava pra caramba Sabia pegar ponte aérea Era um show Por isso que eu me apaixonei Pra esse time aí, tá ligado? Você é louco, mano Agora vamos pra 2014, rapaziada Ainda era ali Da Lobby City, né Enterradas e tal Só que outro cara Se sobressaiu Inclusive contra o Los Angeles Clippers Tô falando do Paul George Do Indiana Pacers Se liga só o que ele fez Esse PG aí E aí E aí E aí E aí 360 e de mil Que isso, cara Simplesmente fácil Esse aí Não sei se é o Prime PD Talvez seja E aí ele jogando no OKC Também foi bom Top 3 No OKC, no OKC É que no OKC A gente se esquece Que ele jogou pra caralho no OKC Bora pra 2015, rapaziada Em 2015 A gente tem ele de novo, rapaziada A gente tem ele J.R. Smith Pegando uma pesada Se liga Esse aí era o retorno Do J.R. Smith Do Iman Shumper Pro Garden, né E olha isso Nossa, mano Olha a ponte aérea Que o cara pega Pegou a ponte aérea de costas Fazendo aqui assim Aquela dunk Que você põe a bola Entre as pernas aqui E manda Que isso, cara Que isso O retorno deles aí Pro Madison Square Garden Tá maluco 2016, rapaziada A era que começou a aparecer Ali o Zach Lavin Aaron Gordon e tal Só que em 2016 A gente fica com essa dunk Do Aaron Gordon Contra o Los Angeles Lakers Se liga aí Contra-ataque ali Por Orlando Magic Voltou pro Aaron Gordon Nossa, mano O Edmil Tá pesado Ele pulou de longe Você pode perceber, ó Parece que ele vai subir E vai fazer o Edmil Aqui, ó Catavento com a esquerda Só que ele troca de lado Do corpo do nada Faz com a direita, mano Ó lá, ó Cê é louco Cê é louco Não, não, não Não tenho o que dizer Tá maluco Pesado demais 2017, rapaziada Ano que, né Esses 17, 18 Foram marcados aí Pelas finais consecutivas aí Entre Golden State Warriors E Cleveland Cavaliers A gente tem uma dunk aqui Nas finais de 2017 Que foi do LeBron James Se liga aí O Duran não conseguiu Vem LeBron James Batendo bola ali Como se não quisesse nada Ó o que ele fez Jogou na tabela E toma Ele enterrou na cabeça Do Tristan Thompson E do Duran Basicamente, tá ligado Pegou? Pegou o Duran nessa dança Não, ele tava meio de lado ali Mas enterrou na cabeça Do próprio companheiro de time Mas, mano Self é layup É brabo É brabo, tá Vamos pra 2018, rapaziada Um ano aí Foi bacana Mas a gente tem a dunk De um cara pulando o outro Basicamente Tô falando de Giannis Antetokounmpo Se liga só Vem ali, ó New York Knicks Passe Cara, eu acho que A dunk de 2017 Foi a do Teiro Em cima do LeBron 2017 ou 2018? 2017, né? Dos playoffs de 2018 Foi a do Teiro Fim de papo Cara, com certeza Foi a dunk do Teiro, cara Quem não achar isso É maluco, cara Teiro posterizou o LeBron James, cara Não tem como, cara Não ter sido aquela dunk, cara Pô, tá doido, cara Óbvio que foi aquela dunk Errado Recuperam a bola O Chris Middleton Recupera Olha isso, ó Nossa Essa dunk é bizarra, né? Que isso, cara O cara simplesmente pulou O Tim Harden Jr., velho Passou por cima Sem dói, sem piedade Você tá louco Você tá louco Vamos pra 2019, rapaziada E agora um jogador Que tá no meu Clippers agora, né? Entrou uns tempos atrás aí Acertou a contratação Estou falando de Derrick Jones Jr. Decolando, velho Se liga aí Miami Heat Recuperou a bola Passou pro Banha de Baio Olha a ponte aérea Olha a ponte aérea Nossa Caralho Eu acho que essa Eu acho que essa Então, eu acho que essa É a ponte mais alta, né, mano Da história recente da NBA, né É considerada uma dunk Slam dunk Porque a dunk É a parada Ah, que maneão Esse barulho é porque Ela deitou no teclado Bora pra 2020, rapaziada E de 2020 A gente vem de Demar DeRozan Talvez você possa ter Caramba, DeRozan Mas é isso Vamos ver aqui DeRozan é brabo, pô Dancando Nossa Lindo ex Moleque, a cara do Chris Boucher Vendo fantasma Essa é a rata Vem o Anthony Edwards Olha onde ele subiu, véi Que isso Não, pera aí Anthony Edwards Tá maluco, véi Caralho Pô, essa Olha isso Olha isso Olha isso Olha da onde ele pulou Olha a altura Que ele subiu Nossa senhora Não Aí não tem como, né Não tem como Tá maluco Agora, rapaziada Vamos pra 2022, mano E mais uma dunk dele Aaron Gordon, né Um tempinho depois Quando ele já Queria fugir Daquela identidade De dunker Mas quando você Enterra por uma vez Cara É, eu Pô, qual foi o ano Daquela dunk do Lebron Em cima do Jason Terry, mano Contra o Celtics Pô, aquela lá Não foi a dunk daquele ano Acho que ele botou Do Clippers, né Se for o mesmo ano Da dunk do Do DeAndre Jordan Beleza Tá perdoado Porque, pô Essa dunk do Lebron Pô, doçada Pra quem não sabe, né Primeiro, já falei, né Essa dunk aqui Foi a dunk de 2017 17, mas nos playoffs de 2018 Foi a dunk do Teiro Em cima do Lebron Pô, essa dunk é absurda, gente A cara que o Lebron faz Depois ele acaba com o Celtics Ele acaba com o Celtics depois Mas, mano, a cara que o Lebron faz Tipo assim, eu nunca vi o Lebron James Reagir dessa forma Pô, essa cara do Lebron James Aqui, ela é impagável Essa aqui, tipo assim Ele, caralho, eu não acredito Eu não acredito em você, Teito Eu não acredito que tu fez isso Agora, a dunk dele A nossa adiância é rotativa, né Então, tem que ficar mostrando Pra todo mundo aí Muita gente do futebol, né Pode ser que nunca tenha visto Isso aqui é o quê? 11 anos? Tá falando de 2013 Essa aqui é absurda, gente Vai! Essa é inacreditável Agora, o que que passou Na cabeça do Jason Terry Olha o Jason Terry, cara O que que ele tá fazendo? O que que você tá fazendo? Negão, pelo amor de Deus, cara Se preserva, cara Caralho, cara O que que você tá fazendo, paizão? Caralho, eu tô... Jesus, mano Não tem como, porra Olha o que esse cara fez, mano Caralho, cara Pô, que esculacho Essa dunk aqui Duas por três por quatro E assim vai Vamos ver aqui Fênix Santos contra Denver Nuggets Essa é, essa é foda Nossa, que atropelo, velho Pra que isso, cara? Pra que isso? Você não sabe se o cara tem seguro de vida O cara tem família Mano, olha isso, velho Vem Maria, além do Shaman Você é louco Essa jogada foi revista E realmente foi Não foi foto de ataque, tá Foi enterrada Foi o que marcaram, né Então Agora, rapaziada Vamos pra 2023 Mano, isso é nessa época Que tem que ter uma dunk dele Que, mano O cara é o rei dos highlights Da atualidade Tô falando de Jamoran Vamos lá Jamoran Mano, o negócio do Jamoran Que não sei o que ele tem Ele não para de subir O cara não para de subir Nas pesquisas Detalhe pra esse drible Que ele deu, mano Que isso, cara Esse drible dele foi absurdo Olha isso, velho Não tem graça Ele trouxe a bola aqui O cara parece que é de plástico Sei lá Nossa senhora Você tá maluco Você tá maluco, velho E agora, rapaziada Vamos pra uma enterrada Dessa temporada aqui, mano E a gente vem Novamente com ele aí Que tá voando Também tá fazendo os highlights bravos Que é Anthony Edwards, rapaziada Recuperou a bola ali, ó O Anthony Edwards Aí voltou pra ele Aí ele falou Vem, John Collins Vem, lá Que isso Foi nesse jogo aí Que ele se machucou E machucou o dedo Mano do céu Pra que isso, cara Mano, olha de onde ele pulou Nossa, velho Cara, você já sabe Minha opinião Porque o John Collins Ele manda umas dunks pesadas Também pula pra caramba Você já sabe Minha opinião Simplesmente não deu pra ele O cara, mano Só não saiu nem pra aparecer no pôr Eu adoro essa dunk Mas eu acho que a dunk Blowjob do mano lá Do Atlanta Hawks Ela é Aquela dunk lá É porque essa dunk Ela tem raiva, né Ela tem raiva envolvida, né Parece que foi uma paulada Na cabeça do maluco, né Mas pô, a dunk do maluco Ela é doideira É blowjob dunk, pô De muito longe Na Austin Rivers, é Vou botar porque A nossa audiência é rotativa Assim, tudo bem Essa dunk aqui Ser considerada a melhor do ano Não tem problema nenhum Zero problema na realidade Caralho Pô, gente O cara fez o Jordan No arma, né Não, mas assim Beleza Eu acho que também A do Atlanta Unidos É muito boa mesmo Eu acho que Beleza Eu tô tranquilo com isso Mas é que a dunk Ele é foda E o cara falou ali Uma parada importante, né Foi em cima de um guard Acho que isso tira um pouco Do brilho Talvez, né Dele foi em cima De um cara maior, né É, tem um ponto Pôster E ele se machucou Ah, machucou os dois Que brincadeira é essa Que que é isso, rapaziada Que que é isso Mas aí Fala pra mim Qual que é sua dunk favorita Deixa aí nos comentários Também Deixa o seu like Se inscreve no canal E até a próxima, rapaziada Tamo junto Baita vídeo radical Baita vídeo Sidney Gabriel E até a próxima